Se você tem alguns segundos para Deus, não basta esse vídeo, Deus tem uma palavra maravilhosa que se encontra em Mateus 11, ele diz assim Venha em mim todos que estão cansados, sobrecarregados, que eu vos aliviarei, eu vos darei descanso Que nós possamos manter os nossos olhos fixos em Jesus Cristo, porque ele é a nossa esperança Ele é a única pessoa que pode nos ajudar aqui nesta terra, mais ninguém Porque ele já preparou o caminho para nós, e agora ele está nos guiando, está nos preparando, está nos capacitando Porque ele disse que sem mim nada poderia se fazer, tudo está na mão dele Ele disse que todo poder foi me dado nos céus e na terra Ele disse para você hoje, a obra que eu comecei na sua vida será concluída Não há posição nem inimigo nenhum que possa impedir essa obra que ele tem para nós em nossas vidas Porque todo poder está na mão dele Se você crê, se você crê, toma posse, só ele que pode fazer isso para mim e para você Então meu amigo, não perca tempo não Procure esse encontro com o Senhor Jesus em quanto a tempo e busque ele de todo o seu coração Porque ele é a única esperança, a nossa única proteção aqui nesta terra de Jesus Cristo Mais ninguém É por isso que ele disse em mim nada poderia se fazer Então, se você crê, toma posse e busque o Senhor Jesus em todo o seu coração Amém? Que Deus nos abençoe